A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchau, tchau. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Música 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 Amor jé ar kê ho na Ato kathê roe e chê tumim Aro kathê tumar kê jê chan Aam ayra jé ar kê ho na Thu unia at ghin, gen ho e tumy Aamt ay occurring a mama Aam ayah jhe jhe tumari Shundi Amara, 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 Amara Amara, Amara Amara, Amara Me lô, me lô, me lô, me lô A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL